Bom dia, minha gente. Vou mostrar pra um pouquinho pra vocês. Um pouquinho que tá hoje a minha casa. Tá chovendo. Minha casa tá alagada d'água. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Abaixar o chão cheio d'água. E aqui o alpente. Abaixa pra baixo. Abaixa pra baixo. Ó, meu Deus, como é que tá aqui, ó. Tem que fazer água, meu Deus. Tem que ficar dentro de casa. Tem que fazer um reino, né, Alessandro? Uhum. Olha aqui, Alessandro. Tá todo mundo tá dentro de casa. Tem que fazer um reino ali, ó. Aqui em cima aqui da ceira, ó. Tudo coisado. Os caras emprestam mais. A casa toda alagada d'água, ó. A gente puxa a água, puxa a água, mas não serve de nada. Eu vou soltar molho hoje lá também embaixo, porque eu tô puxando a água. E a coisinha também tá toda molhada. A coisinha também tá molhando tudo, ó. Aqui, gente, é um suprimeiro quando chega o inverno. Em todo cantinho. Em cima do lado do robalhão tá molhado também. A televisão coberta pode molhar. Ah, meu gente. Ah, meu gente, eu vou fazer hoje um... Hoje eu vou fazer um anjanto. Vai virar do ano e vou estar mostrando pra vocês. O que vai acontecendo aqui. Eu vou mostrando pra vocês anjões que chove direto. E eu quero desejar pra vocês Feliz Ano Novo. Que Deus abençoe todo mundo aí do outro lado. Que esse ano que vem, agora, seja diferente desse ano. Que seja um ano bom. Que a cabeça do ensalado no meio do mundo. Que Deus abençoa todos nós. Que seja um ano bom, meu Deus. A gente espera. A gente tem o pé que esse outro ano que vem, agora, vai ser um ano bom. Se Deus quiser. E aí, eu tô matando um porco. Eu não, o menino tá matando lá na casa da minha filha. Porque a gente não pode amortizar também, né? Aí, mais tarde, eu vou fazer uma feijoada. E vou cozinhar carne de porco. Vou fazer bolo ainda. E eu vou tamassando tudo pra vocês.